Olá galerinha, no vídeo de hoje eu estou aqui com a minha mãe, oi galerinha, e no vídeo de hoje nós viemos contar porque eu não fui pra casa das youtubers mirins 3, com todos os detalhes tudinho, se você quer descobrir fica até o final do vídeo pra você saber tudinho o que aconteceu. Então galerinha, se você gosta desse tipo de vídeo já vai deixando seu like, se inscrever no meu canal caso você não seja inscrito e também não esqueça de ativar o sininho da notificação pra não perder nenhuma novidade que tá super legal. Então bora lá! Então galerinha, vocês gostam de uma treta né? Eu tenho certeza que tá todo mundo aí ligadinho pra querer saber o que que aconteceu. A gente vai falar tudo, né Duda? Sim. Tudinho o que que aconteceu, por que que a Duda não foi na casa das youtubers mirins 3. E pra isso eu precisei da ajuda da mamãe, porque ela é um adulto e eu sou uma criança e eu não ia conseguir explicar muito bem. Então eu chamei a mamãe que ela vai explicar tudinho pra vocês. Isso mesmo, e eu estou aqui pra explicar o qual o motivo que a Duda não foi. Então vamos lá galerinha, a Duda não foi na casa das youtubers mirins 3. Peraí, 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 peraí que a gente vai contar. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Depois do intervalo. Depois dos comerciais. Mentira, porque aqui não tem comercial. Interrompemos sua programação. Mas tudo bem, então vamos lá. Agora vocês vão saber de tudo o que aconteceu. E o real motivo por que que a Duda não foi pra casa das youtubers mirins 3. Foi simplesmente porque nós nos mudamos agora. Não tem treta, não tem confusão. A Duda não brigou com as meninas. Pelo contrário, a Duda é amiga das meninas. E nós nos mudamos agora em janeiro. A nossa mudança estava programada pra um dia e depois nos mudamos em outro. Então justamente por isso. Como a casa seria em janeiro? E nós estávamos nos mudando em janeiro pra gente ficaria ruim. Porque a gente tem, eu e o papai da Duda junto pra arrumar a casa, tem sábado e domingo. Porque o papai da Duda trabalha a semana inteira. Então o dia que era pra ir pra casa era sexta, sábado e domingo. Então pra gente não ia dar. Porque é o dia que a gente tem. Aqui em casa ainda está tudo bagunçado. Tudo está sentado. A Duda ainda não tem quarto. A Duda está sem quarto ainda. A Duda dorme no colchão. No chão. Eu estou sem armário. Minhas roupas estão tudo dentro das caixas ainda. Porque a gente ainda está organizando a casa. Está tudo uma bagunça dentro de casa. Tudo desorganizado. Então não tinha como a gente viajar e deixar essa bagunça toda aqui dentro de casa. Que eu estou aproveitando as férias da Duda pra terminar de organizar tudo. Pra quando a Duda voltar a estudar, pelo menos a casa está mais organizada. Então o motivo foi só esse. Simples e esse. Simples assim. Por a gente ter se mudado. Então não teve briga. Não teve confusão. Não teve treta. Que eu acho que vocês estavam achando que tinha treta, né? Estava todo mundo aí ligadinho. Então, mas aí agora o papai da Duda falou um pouquinho. Rapidinho. Só que a gente queria agradecer muito o carinho de vocês. Isso mesmo. Porque foi muito legal a gente saber que vocês sentiram falta da Duda. Sentiram falta da Duda. Foi muitas mensagens. Muitas mensagens. Sentindo falta da Duda. A gente é muito bom saber que a Duda é tão querida assim. E assim, deixa a gente cada vez mais felizes. Pra poder fazer cada vez mais vídeos legais pra vocês. Pra vocês participarem cada vez mais da nossa vida, da nossa família louca. Isso mesmo. Vocês podem ter certeza que haverão outras casas e vamos estar nelas, né Duda? Sim, claro, claro. E a gente tem um outro recadinho. Além de agradecer a vocês por todo o carinho. Porque todo... No Instagram, nos vídeos. Tanto da Duda quanto de todas as meninas que estão na casa. Vocês lotaram perguntando. Cadê a Duda? Por que a Duda não foi? Cadê a Duda? Por que a Duda não foi? Eu fui ver a chamada, né? Da casa das youtubers mirins. E eu fui olhar os comentários. Porque eu tenho essa mania. Comenta aqui se você também tem essa mania. Assiste o vídeo e lê os comentários. Eu tenho. Eu sim faço isso. E eu vi. Cadê a Duda? 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 E vê que vocês gostam tanto da Duda. E que a Duda fez falta pra vocês dentro da casa. Então, nosso... Muito obrigada, né, Dudu? Sim. E agora, qual o recadinho que você tem pra dar pra eles, Duda? Fiquem super ligadinhos na casa das youtubers mirins 3. Porque vai estar super legal. Eu tô muito ligadinha. Só pra descobrir todos os vídeos e tudo que vai acontecer. Fiquem ligadinhos todos os canais das participantes da casa. Que eu tenho certeza que vai ter muitos vídeos de aventura, desafios, festas super bagunceiras. Vocês vão adorar os vídeos que vão sair da casa das youtubers mirins 3. E na próxima, nós vamos estar, né, Dudinha? Sim. Na próxima casa, nós estaremos sim. Porque nós não brigamos com elas. Nós somos amigas. A Duda ama aquelas meninas. Né, Duda? Sim. Então, galerinha, esse foi o vídeo pra esclarecer a vocês o porquê nós não estamos na casa das youtubers mirins 3. Foi um vídeo bem rapidinho mesmo, só explicando porque vocês estavam perguntando muito porque eu não fui. Então, a gente só veio esclarecer tudo, que não teve treta, não teve confusão, teve nada disso. Foi só que a gente se mudou e não daria pra ir. Agora é hashtag rumo a 2 milhões de abelhinhas e zangões da Duda, galerinha. Vamos se inscrever no canal. Vem fazer parte da família Ferrão, não é, Duda? Vem, vem, vem ser uma abelhinha e zangão. Vem fazer parte da família Ferrão, essa família maluca. Mas eu acho que vocês gostam dessa loucura que é da nossa. Então, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu like. Se inscrevam no canal da Duda. E tchau, tchau. Ah, também não se esqueçam de me seguir nas redes sociais que ficam no início do vídeo e na caixa de descrição do vídeo. Um super beijo para todos vocês que assistem a Duda. E tchau, tchau. E essa família também super bagunceia. Se vocês não são inscritos nos meus canais, clique nas fotos para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau.